E esse dito já era o texto do Vinícius? Já era uma ideia do Vinícius? Não, 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 assim, Bira, a gente tá de novo naquela, o eu de você fez a gente descobrir o negócio, né, descobrir, que é essa, a delícia do perigo de uma peça criada na sala de ensaio, mas que dá a gente a chance da gente entender juntos o que a gente quer dizer, né, o que é muito bonito é que a gente são pessoas reunidas, eu, Zé, Luiz, Tony, agregado a gente, o Vini, o Vinícius, junto com o dramaturgo disso, e tá todo mundo junto, né, e a Kenia Dias de novo com a gente, Fernanda Maia de novo com a gente, agora a Duda, como é o seu sobrenome? Duda Huck. Duda Huck fazendo o nosso cenário. Outra banda só de mulheres. Outra banda só de mulheres. Mais mulheres. Com mais mulheres. Com mais mulheres. Vai ter uma banda maior. Que legal. O Wagner também, Antônio, do mesmo eu de você. Legal. Então, na verdade, assim, era a gente trazendo o Tony pra brincar nesse playground que a gente, e que tem, e que a gente, assim, o que a gente quer dizer, né, eu acho que o nome da peça, ele diz muito sobre o que a gente quer dizer. Juntos. Que é essa convocação pro coletivo, acho que de alguma maneira tinha uma coisa já, assim, no eu de você a gente termina a peça, depois que eu me toquei disso, a gente termina a peça convidando as pessoas a olharem pro lado, a olharem pro outro, a peça, o eu de você tem essa, como disse, digamos que o eu de você fosse uma convocação à empatia, colocar-se no lugar do outro, na vivência do outro. É, e esse eu acho que a gente tá fazendo um espetáculo sobre uma convocação à escuta, que seria, na verdade, assim, o primeiro ingrediente fundamental para a empatia, para estarmos juntos. A gente tinha isso. Isso era um monte de coisas juntos que a gente queria falar, acho que a gente fala muito também na peça dessa nossa construção de memórias, histórias do Tony... Suas histórias. Que a gente acaba vendo que nós temos, com outras histórias que a gente vai contar também, essa reconstrução desse alfabeto coletivo, que muitas vezes a gente se desconecta dele, mas que todos nós, de alguma forma... Eu sempre me valto o título, só sabemos juntos, mas falta escuta para a gente entender o que só sabemos juntos. Tudo isso com aquela nossa velha... e a gente não consegue sair disso, que é com muito humor, muitas vezes a gente foi criando as cenas, fomos improvisando, aqui... É muito bom pensar... Para mim, é uma realimentação, não tenho dúvida disso, porque os exercícios de improviso aqui, não é só para dizer, olha que gostoso brincar. Brincar sempre é bom, mas que gostoso brincar de encontro àquilo que só sabemos juntos. É, a gente foi meio brincando mesmo com a Kenia nos provocando, a Kenia Dias Luiz nos provocando, o Luiz sabendo muito assim... O Luiz tem uma coisa boa de você, que é essa coisa de você, dessa fluidez de uma coisa para outra, é você deixar permear pelo personagem com você, do lado dele, sem você fazer... Respeitar o tempo interior, o silêncio, não tenha pressa... Ontem, ao final, ele teve uma observação tão absoluta, que eu não vou repetir aqui, que retransformou duas cenas. É, não... E ele em silêncio vendo aquilo, então... É um estímulo constante, para mim, estou falando por mim agora, mas eu sou o único intruso no grupo, você percebeu, né? Mas eu fico, eu queria dizer assim, que eu fico muito... Fiquei muito... Primeiro, honrada... Claro que era assim, né? A gente faria uma peça, a gente pegaria um texto e faria uma peça, mas... Eu poderia pegar um clássico... Muito honrada e feliz, e... Minha admiração pelo Tony triplica, porque ele não... Foi muito prazer esse querer dizer que a gente foi descobrindo juntos, eu, Zé, Luiz... Nessa nossa... Que já vinha das outras peças, né, Bíblia? Você acompanha a gente há muito tempo, acho que a gente... Por muito tempo a gente foi escolhendo textos... Vem aí desde o Alma Boa, Val, Alma Boa, Galileu, o Sem Pensar, a Visita... Sempre eram textos que queriam dizer o que a gente queria dizer. Onde você teve a coisa das cartas... E agora é, talvez, a primeira vez que a gente entra numa... Numa sala e fala assim, o que a gente quer dizer? O que nós temos juntos? O que só juntos conseguimos... Qual é o estrato que a gente pode tirar do que só sabemos juntos? Como é que a gente pode provocar isso, né? E você falou muito da escuta, isso é fundamental. Desculpa, só pra completar, desculpa te interromper. Mas o Tony falou um negócio aí, quando você contou pra ele da capa da Bárbara Leodoro, que eu fico sempre... É uma ideia que eu fico sempre pensando assim, O que sabem de nós que a gente já esqueceu? É... Eu chamo isso de biografia espalhada. Lembra da minha... Como eu sou aficionada por aquela ideia que você descobriu pra mim, o texto da Maria Rita, aquela da biografia em baixo relevo? Porque eu acredito que assim, a sua vida não é a sua vida, né? Um monte de gente tem pedaços por aí da sua vida... É verdade. E que você não sabe. Eu e Tony vamos partilhando pedaços de nossas vidas, pedaços da vida da plateia, pedaços da vida... E a peça tem essa... Dinâmica, não? É essa dinâmica que agora a gente não divide mais o teatro entre palco e plateia. A gente desce aquelas escadas com mais desenvoltura. A gente tá ali do lado deles. Enfim, esse lugar dessa... É uma vulnerabilidade deliciosa. Eu sempre falo... Onde você me fez acreditar muito como que quando você se vulnerabiliza... E veja bem, essa palavra não significa fragiliza. Como você se fortifica. E a vulnerabilidade, ela tem a ver com porosidade, com disponibilidade, com escuta. Que eu sinto que são ingredientes poderosíssimos para a construção artística, né? Mas elas deveriam ser para a vida. Para a vida. Sem dúvida nenhuma. E é isso que a gente convoca o público para isso. Convoca essa reflexão. Porque no momento em que há pessoas que se reúnem à mesa de um restaurante, num almoço de Páscoa... Não sei como é o almoço de Páscoa de cada um, mas um exemplo. E, de repente, os jovens e os papais também começam a puxar seus telefoninhos para dividir aquele tempo, aspas, ocioso... Aí é ponto para refletir. A gente convoca para essa escuta, né? Mas sem nenhuma agressividade... É engraçado a peça. A gente tem que se divertir. Quando eu vi o título da peça, eu dei uma olhada básica, assim, muito por cima do que seria... É... A gente está tão afundado nesse momento político, né? Que eu achei que era uma tentativa de eliminar cisões, eliminar disputas. Eu sei isso, você não sabe, o que você sabe não interessa. A população definitiva, né? Exato. Essa divisão que existe, tão grande ainda. Então, o que sabemos juntos? Para saber juntos, nós temos que concordar em muitas coisas. E, hoje em dia, há muita discórdia. Então, não que eu achasse que seria um texto político, mas eu achei que haveria, muito, talvez sutilmente, alguma coisa politizada ou política ali. Me permita falar uma coisa. Eu não acho que, para saber juntos, a gente precise concordar. Vê bem, eu tenho pensado muito sobre isso. O que... Sabe aqueles... Coisa que a gente aprendia na escola? Conjuntos, em matemática? Sim. A mais B. É, A mais B. Aí, você fala, A interseção B, né? Isso. Que é, denomine a parte achureada, que era aqueles mesquinhos que tinha na A, interseção B. A gente vive procurando esse ponto em comum de A e B. O que nós temos em comum? E, sem dúvida nenhuma, Bira, o que nós temos em comum? Tem muita força. Mas, quando você consegue esticar a conversa para a página 2, e eu acho que esse é o nosso problema atual, porque a gente não consegue deixar a conversa chegar na página 2, página 3, a gente não consegue saber o que o outro tem, que não é a minha opinião, mas que me alarga, que me amplia, que me faz pensar de um jeito mais amplo e mais móvel. Não significa que eu precise concordar com ele e concordo com ele os nossos pontos em comum. Mas, quando a gente consegue existir em complementariedade, né? Que eu acho que é a raiz dos casamentos longos. O Tony tem um casamento longuíssimo, eu também tenho um casamento longuíssimo. Você só consegue ficar casado muito tempo quando você percebe essa complementariedade, que nós não somos iguais, nós não concordamos com tudo. Não há possibilidade, é claro. Nós divergimos, mas a gente sabe que aquele negócio ali, eu consigo ver que ele pensa daquele jeito, eu não concordo muito, mas aquilo me amplia, me amplia a escuta, me amplia até a hora de falar assim, não, isso era um negócio para o Tony fazer, entendeu? Isso era um negócio para ele fazer e não eu. E esse alargamento talvez seja, esse título para mim é muito mais isso. A percepção dessas diferenças e do quanto que isso nos constrói, múltiplos, diversos, o quanto que a gente, o quanto que a gente, se a gente sacasse, o quanto, não precisa concordar comigo, mas eu te escuto, você me escuta, a gente vai aqui, a gente vai ali, a gente passa para a página três e não vive na página um, que é o nosso, eu acho uma ajuda de ação a gente, algumas conversas não conseguirem mais ir adiante, né? Então a peça, a peça não é uma peça exatamente que fala sobre isso, mas fala sobre isso, fala sobre o quanto que a gente, tem um casal assim que percorre um pouco a peça, né? Um exemplo assim dessa falta de escuta, né? umas cenas engraçadas e que eu acho que as pessoas se identificam muito. E essa, 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 o quanto que a gente pode, o quanto que a gente pode, tem uma pergunta recorrente que a gente faz na peça, que é, o que você imaginava que fosse acontecer? Quando você era assim que a gente achava que ia acontecer, né? E a gente, isso a gente faz algumas horas, essa... E alguns, perdão, em alguns momentos, inesperadamente, já surgiu, a peça já caminhou na sua dramaturgia e de repente volta a pergunta. É. O ato político está aí. Porque tudo é política, né? Sim. Tudo é política. Nós não precisamos e não temos, em nenhum momento, nenhum discurso profetário, nada, ou então um beabar de como proceder na vida. Não. Convida-se a escuta. Convida-se, escutem-se. Escute ao seu lado. Espere a tua vez. Mas, ao escutar, repleta sobre o que você escutou. Perceba seus ridículos também. É, exato. Então, a peça, e com humor, desculpe, mas a gente aqui tem dias que fica rindo. Fica rindo o diretor, ria o produtor, ria a Cristiana e a nossa querida. Então, fica... O humor vai permear tudo isso. Mas é um humor que evoca o que eu mais gosto. Evoca raciocínio. Eu vou comer a pizza depois do espetáculo, mas vou discutir o espetáculo dizendo Caramba, aquela hora, isso, assim, assim... Eu adorei isso que você falou que você, quando viu o eu de você, você ficou perturbado. Eu adoro essa batalha. Não é aquela frase que fala que a arte perturba os acomodados e alivia os atormentados. Eu não sei se são as palavras. Não, mas é isso mesmo. Porque, na verdade, assim, é... Que é isso, você ri, mas você vai e leva assunto pro jantar. É aquela velha história. Eu adoro essa frase. Porque é isso, você sai da peça com uma trouxinha de reflexão. Isso nunca mais eu acho que eu vou conseguir abandonar, né? Essa coisa que eu mais gosto, e a gente vem fazendo isso há bastante tempo. Tony também é dessa turma. Uma coisa que você mais gosta não é divertir alguém ao mesmo tempo que você faça a pessoa pensar? Claro. Tchau. Tchau. Tchau.